O governo federal decidiu zerar o imposto sobre alguns produtos importados. A ideia é frear um pouco a inflação dos alimentos, mas o consumidor acha que a medida pode ser de pouca valia. Na prática, o governo vai zerar o imposto de importação de seis produtos, que também são fabricados no Brasil. Na lista entram açúcar, óleo de soja, café, queijo, margarina e macarrão. Para este economista, o consumidor deve ganhar com a concorrência entre os mercados, externo e interno. Quando a gente fala de redução de impostos de produtos importados da cesta básica, significa que teremos mais produtos no mercado, uma concorrência maior, e a gente espera que haja realmente uma redução no preço. Ao zerar os impostos de importação desses produtos, o governo também pretende reduzir a inflação, que fechou o ano passado acima dos 10%. Para alguns economistas, pode ser difícil ou até mesmo complicado ainda e precoce fazer esse tipo de cálculo. Mas de acordo com o anúncio do governo, zerando esses impostos, alguns produtos podem ter uma queda entre 5% ou até 10%. Apesar da boa notícia, muitos consumidores não estão muito confiantes com as medidas, não. Sinto muito, mas não dá para acreditar. Nem pagando para ver, porque está difícil. Não estou vendo nada até agora. Uma outra preocupação de alguns economistas é que, ao zerar o tributo desses impostos, o governo deixa de arrecadar impostos que devem ser revertidos para a população em benefícios. A pergunta é, quem vai pagar essa conta? Esse é o principal problema. Quando a gente fala de milhões ou bilhões de reais sendo deixados de arrecadar por conta de redução de impostos, esse imposto tem que ser aumentado em outro produto, para outra categoria, ou a gente deixa de receber o benefício que é dos impostos. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.